Bom dia, bem-vindos mais uma vez à Sala KEB, Câmara AEB de Mediação de Conflitos em Comércio Exterior. Mais uma vez se apresentando no ENACX, 41ª edição, 4ª participação da KEB, 3ª participação online. Eu, Paula Marques Sadi, diretora executiva, fundadora da KEB, tenho o prazer hoje de estar aqui com os nossos convidados palestrantes. Primeiramente, gostaria de fazer alguns informes importantes, em sendo o nosso painel 1 do dia de hoje, sobre, primeiramente, os nossos inscritos terão um sorteio onde poderão concorrer a duas bolsas da nossa capacitação em mediação voltada para comércio exterior, que iniciará em março, com previsão para iniciar, em março, no dia 6, à noite, no período da noite. Maiores informações nós iremos depois divulgar na sequência. Em segundo lugar, nós teremos um período depois, para quem não tiver acesso, de disponibilidade do nosso acervo. Também temos o nosso acervo KEB, disponível lá no canal YouTube da AEB, onde vocês podem encontrar os nossos webinários, partilha no COMEX, inclusive, dia 5 de dezembro, às 7h30 da noite, nós teremos um webinar com o nosso parceiro, Uno Traduções, falando sobre mediação e cultura, os impactos que a cultura gera nas negociações a nível de mercado internacional. Então, não percam, vai ter mais divulgação no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e no nosso site, www.keb.com. Espero por vocês nesses eventos todos, agradeço a participação do nosso público, ENAX KEB, por mais um ano. Também gostaria de agradecer ao nosso presidente, José Augusto de Castro, presidente AEB, presidente KEB, por estar sempre incentivando a nossa Câmara e os nossos desafios, caminhando ao nosso lado, ao nosso patrono e presidente do Conselho de Administração, Arthur Pimentel, ao nosso Conselho AEB, que está sempre ali nos acompanhando firmemente nas nossas tratativas, nos nossos projetos, aos nossos parceiros todos que se encontram no nosso site, que vem aí difundindo a mediação nacionalmente e internacionalmente, aos nossos gestores de núcleos, que isso é muito importante, núcleo Minas, núcleo África, núcleo Canadá, Lisboa, China, Washington DC, Paraná e São Paulo, enfim, tantos núcleos, tantos parceiros, sozinho nós não podemos caminhar. Então, andorinha sozinha não faz verão, já dizia Aristóteles. Então, nesse sentido, obrigado, parceiros, e não podia ser menos prestigiada, menos prestigiadas, mas sempre glorificadas, as minhas companheiras de estrada, fundadoras e diretoras executivas, doutora Roberta Portela, Flávia Mendes, que estão aí nessa batalha constante, fomentando, divulgando e acrescentando conteúdo de mediação ao comércio internacional e comércio exterior. E dessa forma, então, vamos iniciar esse nosso painel cheio de palestrantes ilustres, que vão trazer um conteúdo hoje que entendemos ser tema de última voga, vamos dizer assim, de última voga, porque falar de segurança jurídica hoje em contratos tem se tornado uma preocupação mundial. Recentemente, inclusive, doutor Cássio Borges, querido amigo, diretor jurídico da CNI, lançou uma matéria importante sobre o tema, entre outros tantos juristas, vem falando sobre essa questão. Então, primeiramente, antes da gente iniciar o painel, eu queria só fazer uma diferenciação para o nosso público, que nem todo mundo tem a obrigação de saber o que seria a mediação e o que seria a arbitragem. Então, eu vou começar pela arbitragem, que ela é um pouquinho mais antiga no nosso ordenamento do que a mediação. Arbitragem é um método heterocompositivo, ou seja, ela se assemelha muito ao que a gente tem de costume, que é o judiciário, o bom e velho processo, aquele que, opa, briguei, adentro a porta, vou lá com o meu processo, meu advogado, e solicito uma decisão tomada por um terceiro, que conhece a lei, a tecnicidade, e vai julgar de acordo com a demanda que está ali naquela petição. A arbitragem não é diferente. O que difere é que ela está numa câmara arbitral, ou seja, no setor privado, esse árbitro, normalmente, ele é um conhecedor técnico da matéria que está sendo trazida, então, se for um case de Comex, a gente pode pensar em alguma coisa de energia, por exemplo, uma disputa na área de energia, você terá de um a três árbitros, tem que ser ímpar, para não ter aí uma disputa de votos, para que eles decidam com um olhar técnico sobre a matéria que ali está sendo trazida. Existe lei que regulamenta, as câmaras têm os seus regimentos, precisa de advogado para peticionar, para defender, pode ter perícia técnica, enfim, é mais célebre do que o judiciário, normalmente. Tem custas, tem que pagar direitinho, o árbitro é remunerado, enfim. Então, é uma decisão que vem de cima para baixo, ou seja, ela é uma decisão que tem que ser cumprida, e não cabe recurso no judiciário. Essa é a figura da arbitragem. Estou explicando aqui de uma forma simples, para que todos nós possamos entender este instituto, que hoje faz parte do mercado mundial. E a mediação? Como é que funciona a mediação? Método autocompositivo, terceiro imparcial, neutro, ele não induz, ele não conduz, ele não ajuda. Ele auxilia as partes, através de ferramentas e técnicas, a construírem acordos sustentáveis no tempo. E eles podem ser acordos construídos com flexibilidade, com autonomia da vontade e com confidencialidade. Detalhe, tanto a arbitragem quanto a mediação tem confidencialidade, isso ajuda muito a proteger a reputação das empresas de uma forma geral. A diferença da mediação é que não tem uma decisão que impõe algo ao devedor e ao credor. Na verdade, o devedor e o credor vão procurar a mediação numa câmara privada, como a KEB, para dizer, olha, a gente não está se entendendo, a gente precisa construir um acordo, e a gente tem o intuito de manter a nossa relação para que a gente possa continuar no mercado trabalhando em conjunto. Porque é muito caro para mim perder este player do mercado. Então, não está bom, mas a gente precisa pensar em algo customizado para que dê certo e que a gente possa cumprir. Como é que a gente faz isso? Tem que ter advogado? Tem que ter advogado, pelo princípio da decisão informada. As partes podem estar acompanhadas durante o processo todo do advogado? Podem e podem não estar. O advogado pode ficar aguardando o momento de ser convocado. A gente pode fazer as primeiras sessões sem advogado e depois chamar o advogado para a parte de elaboração da minuta, de acordo. E aí, ao final, vocês têm aí um termo extrajudicial, totalmente passível de ser executado. Lembrando que tanto uma decisão arbitral quanto um acordo em mediação para que, em caso de descumprimento, eles precisam ser executados. E aí, eles precisam dar justiça para isso. Tem as suas nuances na hora da execução, mas são dois títulos a serem executados via justiça, inerentemente. Essa é uma explicação básica. Quem quiser acompanhar, a gente vai ter os workshops. Se inscrevam. A gente vai ter o workshop Aula 1, Aula 2, onde a gente vai falar um pouquinho de mediação para iniciantes. E, em março, teremos a capacitação, que é completa, 50 horas, inclusive com o nosso selo ACI do ICFML, de nosso parceiro, que você pode trilhar depois a sua certificação internacional, incluindo a EMAI, tá bom? Então, eu agora vou apresentar os nossos palestrantes. Vamos lá. Como eu não quero esquecer nada sobre eles, eu vou ler. Então, vou começar aqui pelo nosso primeiro palestrante, que é o nosso prezado desembargador Humberto Dalla, Bernardina de Pinho, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor, doutor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, entre outras atribuições, escritor de muitas obras, um grande fomentador da mediação no país e fora também, que tem artigos. Então, ele será o nosso primeiro palestrante. Nosso segundo palestrante é o professor Gustavo Poppe, economista e consultor financeiro, foi professor da FGV, fundador e CEO da Confiance Invest, negociador internacional. Vai trazer muitas, muitas informações e conteúdo do mercado privado. Nosso terceiro palestrante, esse aí a gente está, assim, uma felicidade de tê-lo conosco, enfim, não que os outros nós não tenhamos, mas é porque ele, a gente considera o pai da mediação, junto com alguns outros aqui, outras mães, o nosso querido juiz, doutor André Goma de Azevedo, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, professora de junto do Strauss Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University. Ou seja, foi quem implementou a mediação no nosso Conselho Nacional de Justiça, vem formando mediadores, inclusive aqui a mediadora judicial do TJRJ, da capital de primeira e de segunda instância. Muito prazer também tê-lo. E por último, não menos importante, figura internacional, já conhecida aí do nosso mercado, professor Paul Eric Manson, advogado, doutor, árbitro e mediador internacional, atua em cases da CCI, diretor-geral da Silicon Valley, que vem aí fomentando, criando práticas, boas práticas, para o mercado do Vale do Silício. E que tem muito pra falar pra gente aí, da Convenção de Singapura, entre outras questões aí, de mercado de mediação e arbitragem. Então, hoje, vocês terão o prazer de ter esses quatro palestrantes falando sobre negociação, arbitragem, mediação, segurança jurídica, contratual, no comércio exterior, comércio internacional. Agradeço a todos e obrigada, meus queridos palestrantes, por terem aceito esse convite e por estarem aqui prestigiando a sala da CAEB. Vou deixar a primeira fala aqui com o desembargador Humberto e, na sequência, a gente vai escutando os outros palestrantes. Obrigada. Muitíssimo obrigado à doutora Paula Marques pelo convite. Muitíssimo obrigado ao pessoal do ENAEX, ao pessoal do COMEX CAEB. Um prazer muito grande estar aqui ao lado de amigos e colegas de tanto tempo, precursores da mediação no Brasil, como é o caso do André e do Paul. O Paul tem obras seminais, tanto acadêmicas quanto práticas. O André foi o grande idealizador da mediação e da conciliação do CNJ, como a gente conhece ela hoje. Foi o autor do célebre manual de mediação judicial, que é o livro adotado como base para a formação de mediadores judiciais no Brasil inteiro, tanto na área estadual como na área federal. ao Gustavo Poppe, que está aqui conosco, que é um especialista nessa parte de negociação e solução adequada de conflitos. E a Paula Marques, que tanto tem feito pelas câmaras privadas de mediação, conciliação e negociação. A Paula já fez a introdução desses conceitos fundamentais. O nosso público é muito variado, muito diversificado, então a gente sempre gosta de começar pelo começo, apresentando essas ferramentas. Aqui no Rio nós temos uma professora, já talvez a mais antiga entre nós, que é a professora lá do mediário, professora Tânia, que usa uma expressão que eu gosto muito, ela chama de caixa de ferramentas. Quando a gente vai se deparar com o conflito, seja uma briga de vizinhos, seja um conflito oriundo lá da pequena criminalidade, nos visados especiais criminais, uma lesão corporal simples, um vias de fato, um crime contra a honra, um xingamento ali numa reunião de condomínio, onde a temperatura sobe um pouco, seja nos casos envolvendo disputas empresariais, seja nas situações envolvendo o consumidor, seja na disputa entre herdeiros de uma herança, a gente percebe que cada uma dessas situações apresenta um elemento de conflito diverso. Em alguns casos, o problema vem de muito tempo. os irmãos que hoje, aos 50, 60 anos, estão brigando pela herança do pai falecido, essa briga não começou agora. Isso vem lá, é dos primórdios. Muitas vezes, era uma diferença entre eles da época de infância ou de adolescência, um conflito mal gerido lá atrás, problemas entre colegas de trabalho, mediação trabalhista, um deles acaba sendo promovido em detrimento do outro e usa expedientes pouco ortodoxos para isso. Enfim, o que a Paula colocou na apresentação dela, e eu vou pegar o gancho para a partir daí falar um pouquinho e pavimentar o terreno para os meus colegas que vêm na sequência, passa muito por essa questão. Nós temos diferentes ferramentas para tratar os conflitos e precisamos desenvolver, não só nos operadores do direito, mas na população em geral, essas duas noções. De que, primeiro, o poder judiciário não é a única e também não deve ser a primeira forma de resolução de conflitos a ser buscado. E é preciso a gente entender isso de forma muito tranquila. Não se está dizendo aqui que as pessoas não podem, é que elas não devem ir ao poder judiciário. Isso seria um verdadeiro absurdo, até porque a nossa Constituição garante expressamente, lá no artigo 535, o princípio do acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, do princípio segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do poder judiciário. Mas o que nós estamos dizendo é que nós temos que buscar, dentro de uma ótica de adequação, dentro de uma ótica de razoabilidade, de proporcionalidade, dentro de uma ótica de empoderamento da sociedade, dentro de uma ótica de que as pessoas têm que ter a capacidade de resolver ou de, pelo menos, tentar resolver os conflitos nos quais acabam envolvidas. Elas não podem simplesmente transferir esta responsabilidade para um terceiro, transferir essa responsabilidade normalmente para o poder judiciário. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui e que os outros painelistas vão pegar para desenvolver a partir de pontos específicos, é essa real necessidade de se empoderar as partes. Primeiro, através da informação e através do conhecimento, através de eventos como esses que nós estamos fazendo aqui, para disseminar essas possibilidades e disseminar a ideia de que isso é não só perfeitamente compatível com o nosso ordenamento jurídico, como altamente desejável. E, num segundo momento, olhar com mais atenção, olhar com mais cuidado para esse princípio da adequação, para realmente procurar qual é a ferramenta mais adequada para resolver aquele conflito. E, sobretudo, pensar nisso numa linha do tempo, muitas vezes ali no calor dos acontecimentos, muitas vezes ali logo após a briga, logo após o desentendimento, a chance de um acordo é muito pequena. Não adianta chamar o sujeito para conversar, não adianta marcar uma sessão de conciliação ou de mediação numa câmara privada, porque aquilo ainda está muito recente, a animosidade, a raiva, a frustração, o medo, o ódio, enfim, todos esses sentimentos negativos que acabam atrapalhando o acordo. Mas, muitas vezes, o simples fato de você esperar um pouco, esperar alguns dias, esperar uma semana, vai fazer com que aquele ambiente se torne mais propício para o acordo. A briga, a batalha, a guerra, o conflito, a disputa, eles consomem uma quantidade de energia muito grande. As pessoas que têm várias brigas em andamento, vários conflitos em andamento, muitas vezes, você conversa com elas, elas vão dizer que estão se sentindo muito cansadas, muito sugadas, que estão perdendo muita energia e, muitas vezes, não se apercebem que o problema está justamente numa postura litigiosa, numa postura adversarial. E, no direito, isso ainda é muito comum. A gente ainda escuta hoje, infelizmente, advogados, servidores públicos, operadores do direito de uma forma geral, entenderem e verbalizarem que as soluções adequadas de conflito, que elas não funcionam, que elas não resolvem, que o bom mesmo é partir para o conflito, do bom e velho processo judicial, com nível de litigiosidade muito elevado, coisas que a gente está aqui para demonstrar que devem ficar no passado, que a gente deve construir, a partir de agora, um ambiente muito mais propício para essas ferramentas. E, agora, entrando especificamente no nosso tema, eu apenas complementei aqui a introdução feita pela Paula, cada um de nós agora, eu, o Gustavo, o Paul, o André, cada um de nós vai chamar a atenção para uma questão específica ligada à utilização dessas ferramentas. e eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o princípio da segurança jurídica. O Poder Judiciário tem uma missão, tem um compromisso com a segurança jurídica. E essa segurança jurídica, no aspecto do judiciário, no aspecto do direito processual, ela se manifesta de algumas formas. A primeira delas é pelo respeito ao que foi pactuado pelas partes. A gente tem um princípio muito antigo no direito civil que é o chamado pacta sunt servanda. O contrato, o pacto, o acordo, o ajuste, chame como quiser, ele deve ser cumprido por ambas as partes. E esse acordo só deve ser anulado ou só deve ser alterado, enfim, só deve haver uma interferência judicial naquelas hipóteses em que se demonstrar que foi violado um direito fundamental ou foi violado uma norma de ordem pública. Então, muitas vezes, o judiciário anula contratos envolvendo consumidores e empresas porque existe ali uma cláusula leonina, porque o consumidor ficou numa posição de extrema vulnerabilidade e não teve como demonstrar ali a existência do seu direito. Mas isso deve ser feito sempre de maneira muito cuidadosa, justamente para não vulnerar o princípio da segurança jurídica. A gente sabe que as partes podem, e isso é muito comum em contratos comerciais e contratos comerciais no exterior, as partes podem inserir no contrato cláusulas, não só as cláusulas de direito material, ou seja, as cláusulas que vão regular as obrigações e os deveres, o pagamento, a forma do pagamento, o local do pagamento, a possibilidade do parcelamento do pagamento, como que aquela obrigação vai ser cumprida, enfim, mas também as cláusulas de resolução de eventuais disputas. Pode ser inserida uma cláusula de conciliação, uma cláusula de mediação, uma cláusula de arbitragem. Nós temos hoje, já no direito brasileiro, as cláusulas híbridas, então você pode pactuar, por exemplo, que você vai tentar primeiro uma mediação e aí se a mediação não for bem sucedida depois você vai para a arbitragem, mas enquanto a mediação estiver sendo utilizada, enquanto essa cláusula estiver sendo acionada, as partes não devem nem recorrer ao poder judiciário e nem antecipar a demanda arbitral, é o que prevê lá o artigo 23 da lei de mediação, da lei 13.140, salvo na hipótese de haver necessidade de um provimento emergencial, uma tutela de urgência, como a gente chama em direito processual, que aí seria uma medida cautelar ou uma medida antecipatória. Cláusulas como essa passam previsibilidade, passam segurança jurídica, passam a ideia de que as partes têm já uma visão de quais vão ser os próximos passos. Uma outra preocupação dentro da segurança jurídica é também com um brocardo latino chamado venire contra factum próprio, é aquele sujeito que combina uma coisa e depois quando percebe que o combinado não está mais sendo bom, ele tenta atentar contra aquele combinado, então ele insere lá no contrato uma cláusula de arbitragem e aí quando recebe uma decisão arbitral desfavorável ele vai ao judiciário e tenta cavar como a gente uma expressão que a gente usa muito no direito ele está cavando uma nulidade então ele vai ao judiciário que é uma possibilidade prevista na lei de arbitragem mas é uma forma de controle de situações anômalas de situações excepcionais de situações em que ocorre algo que não deveria ter acontecido mas a ação anulatória de sentença arbitral ela não deve ser utilizada para um simples para veicular uma pretensão de descontentamento com a sentença que foi proferida pelo árbitro ou como uma instância revisora então eu vou cavar uma nulidade e a partir dali eu vou tentar alterar o resultado da sentença arbitral então o judiciário deve ter um compromisso sim muito grande com o princípio da segurança jurídica e mesmo para aquelas pessoas que não obstante todas as tentativas não obstante a inserção de cláusulas de mediação ou de arbitragem nos seus contratos aquele conflito acabou escalando como a gente diz houve uma escalada do conflito e não foi mais possível chegar a uma solução negociada não foi mais possível chegar a uma solução consensual então não houve ali outra alternativa a não ser buscar a solução judicial por meio de um processo adjudicatório por meio de um processo em que o juiz vai ter que impor a decisão é o que a gente chama lá de sentença judicial impositiva como as partes estão diante de um conflito e não conseguiram chegar a uma solução alguém tem que dar a solução no caso concreto alguém tem que decidir quem vai ganhar e quem vai perder e esse alguém pela nossa constituição é o poder judiciário mas mesmo assim o judiciário também tem que proporcionar níveis adequados de segurança jurídica para a sociedade e aí surge o conceito dos precedentes judiciais a ideia de que se o judiciário por meio de um tribunal superior já decidiu de uma determinada forma se o judiciário já sinalizou que aquela é a maneira de se entender juridicamente aquele problema os tribunais inferiores devem como regra seguir aquele entendimento devem se amoldar aquela tese jurídica que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob a forma de repercussão geral pelo STJ sob a forma de recursos repetitivos tivemos agora em julho desse ano uma emenda constitucional que inseriu a figura da arguição de relevância que ainda está pendente de regulamentação os tribunais judiciais e federais TJs e TRFs podem editar os incidentes podem fixar teses jurídicas por meio dos incidentes de resolução de demandas repetitivas os IRDRs ou dos incidentes de assunção de competência os IACs e finalmente já caminhando aqui para o final dessa nossa pequena exposição a gente tem que lembrar também do princípio da cooperação ou da colaboração que deve ser utilizado tanto em nível nacional como em nível internacional o Código de Processo Civil prevê expressamente lá no artigo 6º a colaboração que por sua vez vai ser desenvolvida quando o legislador trata da competência internacional lá a partir do artigo 21 e mais à frente quando trata da competência nacional da competência doméstica e o CNJ Conselho Nacional de Justiça também editou uma resolução específica sobre o tema que é a resolução de número 350 que tem como objetivo fomentar estimular esses acordos de cooperação que podem ser entre membros do judiciário ou entre o judiciário e membros da sociedade civil e daí esses acordos eles adquirem uma importância muito grande sobretudo na prática de atos internacionais empresas sediadas em países diversos disputa por um contrato pelo cumprimento de uma obrigação contratual que deva ser feita em outro país a gente sabe que tem uma série de normas internacionais tratados convenções que tratam do tema e também normas internas no Brasil por exemplo você só pode executar uma sentença estrangeira seja ela judicial seja ela arbitral se primeiramente ela for submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça do STJ para a chamada ação de homologação de sentença estrangeira ocasião em que o STJ vai fazer lá o chamado juízo de delibação ele vai examinar a compatibilidade daquela sentença estrangeira com o direito brasileiro da mesma forma questões que envolvem energia óleo e gás propriedade intelectual fusões entre empresas sediadas em vários países compra e venda de bens ligados ao agronegócio são questões que normalmente tem uma presença muito forte no comércio exterior são questões que devem ser sempre examinadas e devem ser sempre submetidas dentro dessa ótica de cooperação e dentro dessa ótica de consensualidade a busca da ferramenta que se mostre mais adequada para resolver aquele conflito em suma meus amigos e agora finalizando mesmo a necessidade de nós consolidarmos esta mentalidade consolidarmos essa ideia uma expressão que eu gosto muito que é o ecossistema jurisdicional a gente não pode pensar a resolução de conflitos é um ecossistema você tem diversas espécies ali você tem vários tipos de seres de entidades de ferramentas que estão à disposição que podem ser combinadas ferramentas que estão sendo trazidas para o direito brasileiro há pouco tempo como os chamados dispute boards os comitês de resolução de conflitos tão comuns em grandes obras em outros países que agora constam expressamente da legislação brasileira comitês de monitoramento então essa ideia de que nós temos não só que consolidar essas ferramentas que já existem agregar novas ferramentas que a experiência estrangeira tem demonstrado que funcionam muito bem e consolidar esta mentalidade prevenção resolução adequada de conflitos segurança jurídica a fim de propiciar o melhor ambiente de negócios possível para que o Brasil possa aumentar ainda mais a sua rede de relacionamentos internacionais eu queria mais uma vez agradecer imensamente o convite na pessoa da doutora Paula Marques Sade a quem eu retorno a palavra para que nós possamos continuar aqui o nosso painel muitíssimo obrigado nossa obrigada muito obrigada desembargador Humberto Dalla e assim que a gente conhece mais a gente se remete mais a vossa pessoa e foi uma aula como sempre também porque além desembargador é um grande professor então muito obrigado peço aos convidados que possam abrir suas câmeras por um momento para que a gente possa introduzir o próximo convidado e eu vou trazer assim dois pontos que eu achei fundamentais na sua fala Humberto que primeiro a nossa fazer assim caixa de ferramentas da tia Tânia está aqui na verdade eu chamo isso aqui da malinha do gato Félix nas minhas aulas porque a gente entender que tem três núcleos dentro da caixa de ferramentas é muito importante então a Tânia foi um grande nome é um grande nome foi e será sempre para mediação a nível Brasil foi minha mentora uma grande amiga se sou a mediadora que sou devo muito a essa grande profissional formadora de grandes mediadores a nível Brasil por conta de uma expertise dela e de um cuidado com a formação ou seja para ser mediador a gente precisa se capacitar precisa estudar não basta ler a lei de mediação nem a resolução a gente tem que estudar tem que se capacitar tem que treinar são muitas horas não basta ter só a essência de mediador mas tem que se tornar um profissional e aí o André também vai poder até dar uma palhinha sobre isso e gosto muito também da gente pensar no sistema multiportas né Humberto assim a gente realmente a gente não está dizendo o judiciário precisa ser colocado de lado não é que o judiciário era aquela porta eu gosto sempre né nas minhas aulas ter aquela figura das portas enfileiradas e a do judiciário aquela porta vermelha que ficava gritando para o cidadão brasileiro não mais a gente tem as outras portinhas você até trouxe aí de SD né a gente tem mediação conciliação arbitragem de SD terceiro neutro enfim a gente tem várias possibilidades qual é né já dizia Tânia qual é o terninho que se adequa àquele conflito né então e cabe também ao advogado tá lá no nosso código de ética tá no CPC né no artigo terceiro dizendo advogado que é procurado ele tem que entender para onde vai esse conflito não adianta mais dizer manda para o judiciário manda para o judiciário manda para o judiciário o judiciário não é a panaceia do mundo ele tem a sua devida relevância mas existem outras formas né inclusive saiu um julgado em que um advogado não ofertou né a mediação e quando o cliente se deu conta que não tinha tido essa oferta ele pediu indenização para o advogado ele ganhou porque é nossa responsabilidade enquanto advogado é ofertar todas as possibilidades e o cliente escolhe o que ele quer né dentro daquilo que ele tem de interesse e necessidade então ele pode escolher arbitragem pode escolher sistema judiciário a mediação a conciliação a negociação vai depender do interesse do tempo da necessidade do que que ele pretende com aquele conflito né então acho que o sistema multiportas ele veio a calhar na sua fala para que a gente diga ainda mais para o comércio exterior que tem uma questão temporal né que muitas vezes o judiciário não vai dar conta porque ele tem a sua sistêmica né e ele não pode escapar daquele sistema que foi desenhado para ele então não espere do judiciário aquilo que ele não pode te dar também né então acho que isso é muito importante vou agora te agradecer muito pela sua fala e por todo o conteúdo que você trouxe e vou passar então agora a fala para o professor Gustavo Pop que vai falar aqui para a gente um pouquinho do mercado privado maravilha bom primeiro eu gostaria de agradecer a doutora Paula a Câmara IB de Mediação de Conflitos pelo convite né para participar aqui desse workshop é queria cumprimentar os colegas aqui presentes né o desembargador Humberto Dalla bom de falar doutor juiz de direito André Gomes Gomes de Azevedo né e o doutor Paulo Eric Mason né bom eu vou como eu sou do mercado financeiro né trabalho muito com relacionamento com investidores negociações eu não posso abrir mão de fazer a minha fala aqui com auxílio de um powerpoint meu famoso powerpoint bom eu vou começar primeiro é deixa eu só tirar aqui a minha tela e aí todos podemos ver as slides plenamente bom a primeira questão é justamente né que essa tudo que está sendo colocado aqui sobre a mediação né ela justamente no nosso caso né no mercado financeiro pode ser principalmente numa operação de M&A ou um contrato né de comércio exterior de grande de grande monta é que sempre tem uma questão de tempo muito grande né às vezes anos né de transações para que ela realmente se complete né a mediação ela é fruto de uma negociação né e nessa negociação né você precisa justamente aplicar né algumas dessas ferramentas que estão nessa caixa né que a doutora Paula mencionou né a escutativa né escutar ambas as partes né escutar não só o seu cliente mas principalmente escutar a outra parte para entender bem né o que se pretende da negociação né a questão da busca né das causas subjacentes ou seja aquilo que não é dito aquilo que de fato as pessoas estão pretendendo mas que não é trouxeram à tona ainda nas discussões é ou seja todos os interesses né de fato né para a para a real conclusão do negócio já foi mencionado aqui a importância né do distanciamento emocional né a frieza né você como negociador né de como que você vai lidar com isso e não deixar justamente né ansiedade né não deixar aquelas questões passadas quando um caso imagina de familiares que estão deixando uma sociedade ansiedade ou outras situações né que envolvem já um relacionamento prévio né o negociador ele obviamente tem que ter esse distanciamento emocional é um fator fundamental né para o sucesso de uma negociação né mas como é não podemos deixar de falar né quando se fala em qualquer traço econômico né financeiro nós estamos falando de expectativas nós estamos falando sobre o que poderá ocorrer no futuro no momento da assinatura de um contrato não temos nada mais além disso na realidade é sobre muitos aspectos econômicos e financeiros né nós podemos ter uma projeção nós podemos ter é uma 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 expectativa de preço por exemplo do que vai ser de volume do que vai ser transacionado ali na frente né pelas duas empresas né no contrato de exportação de importação de M&A você vai ter uma expectativa né sobre esses volumes sobre o quanto que vai ser gerado lá na frente né então na verdade o que acontece é que essas expectativas elas dependem de uma visão de mundo né nesse momento né o que como nós estamos vendo os preços como nós estamos vendo a demanda né por determinado produto e como nós estamos vendo principalmente a capacidade de execução né do time né que está envolvido nessa negociação né essa visão de mundo né ela vai ser fundamental porque ela é é é parte né provavelmente do valor final dessa transação muitas vezes uma transação por exemplo é de M&A uma compra de empresa uma fusão né ela depende de fatores que vão acontecer após a a etapa inicial da transação né você tem preços de compra e venda que são dependentes das situações né então você tem por exemplo a expectativa de geração de valor de cada parte a projeção de resultados são fatores econômicos que não temos controle totalmente sobre eles a única coisa que temos certeza ao fazermos uma projeção de resultados é que ela não será exatamente igual a que projetamos e isso abre espaço para vários tipos de conflitos vários níveis de conflitos então quando estamos é redigindo contratos quando estamos é brifando os advogados né temos que ter certeza de que listamos praticamente todas as situações possíveis mas temos que deixar margem né para uma situação de mudança né para uma situação em que os cenários não serão exatamente aquilo que projetamos pois essa é na verdade a realidade não temos uma bola de cristal os múltiplos de negociação se vamos pagar x vezes do cinco vezes seis vezes oito vezes do lucro a receita o evitar tudo isso embute também uma expectativa de resultados futuros mesmo que nós estejamos que tenhamos já concretizado parte do preço a ser pago o pagamento inicial ele é baseado num múltiplo ah mas temos deixaremos uma parte do preço para depois né isso embute também uma expectativa de resultado futuro que é importante e qual a capacidade como eu falei de execução de uma ou de todas as partes envolvidas dentro do contrato né quais são as responsabilidades de cada uma nessas execuções né no andamento né da venda eventualmente você faz uma junção de negócios onde um é responsável pela logística pelo suprimento né o outro responsável pela comercialização né e como fica essa 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 eventualmente esse suprimento que pode vir de uma parte do Brasil é que é não necessariamente é toda 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 por exemplo da Amazônia a gente está conversando sobre por exemplo num caso agora né de determinados produtos que vão vim de uma determinada área que não depende da que está como desculpa depois a gente edita por favor eu tenho um problema com gravação depois a gente edita essa parte não se preocupa mas é você tem por exemplo nós estamos hoje numa negociação que depende por exemplo de fornecimento de cooperativas como essas cooperativas vão se dar vão estar produzindo dentro de determinadas condições jurídicas ou até políticas dentro do local então é uma situação importante com relação a capacidade de execução das partes agora o ponto mais importante aqui diante da situação de mediação são as condições e regras de mercado qual tecnologia que está sendo utilizado qual modelo de concorrência qual tributação quais são as leis trabalhistas que vão estar em vigor nos próximos anos que vão ser fundamentais por exemplo na definição desse preço condicionado que está sendo pago no futuro a estabilidade e a segurança das cláusulas negociadas elas dependem do ambiente que estamos vivendo hoje então e quando a gente fala do ambiente nós temos vou trazer aqui um exemplo justamente sobre a bola de cristal que usamos sempre hoje em dia nós temos por exemplo o Waze para nos ajudar a definir o melhor caminho você tem uma viagem urbana de apenas 30 minutos você tem mudança de rumo muda a rota muda o caminho a ser adotado porque as condições de trânsito são extremamente voláteis então o que fazer numa hora dessa você muda você segue o Waze não segue o que você vai fazer e quando a gente fala aqui não somente da segurança jurídica que claro o judiciário garante mas o próprio congresso muda as leis no Brasil em 2021 aprovou mais de 150 leis 5 emendas constitucionais no primeiro semestre de 2022 a constituição ganhou 11 novas emendas só para trazer o contraste nos Estados Unidos desde 1789 foram apenas 27 emendas sendo a última em 1992 há 30 anos então se tudo que nós fazemos dentro de um contrato principalmente na área financeira depende de expectativa futura como investir no Brasil diante dessa elevada volatilidade regulatória que sim o judiciário busca garantir a segurança mas e se a lei muda nós temos que estar preparados para a mudança pois é a única certeza que temos com relação aos dados econômicos numa projeção você sempre sabe que vai mudar e nesse ambiente regulatório volatil como brasileiro eu vou citar aqui justamente quatro alternativas de renegociação possíveis numa negociação de longo prazo são aquelas algumas das portas que já foram citadas aqui anteriormente nós podemos simplesmente fazer uma negociação direta entre as partes buscar uma conciliação rever as condições que foram acordadas anteriormente nós podemos sim buscar mediação como vou falar um pouco mais a frente vamos buscar potencialmente a arbitragem como já foi dito a diferenciação entre a mediação e a arbitragem pela doutora Paula no início e claro podemos buscar o judiciário como a outra porta para uma definição do que fazer eu vou trabalhar um pouco mais aqui rapidamente sobre a questão da mediação não vou entrar em todo o arcabouço jurídico já estamos aqui diante dos palestrantes que vão estar muito mais preparados para falar sobre essa parte mais jurídica com a regulamentação da mediação em 2015 o que aconteceu é que você tem de fato muito mais segurança nessas rodadas de negociação futura nessa renegociação entre as partes isso é feito num formato profissional seguro por pessoas capacitadas para isso como a Paula mencionou há de se estudar muito sobre as regras sobre todas essas caixas de ferramentas que existem para que haja uma rodada assistida de renegociação entre as partes o que é bastante salutar nesse ambiente jurídico volátil como o brasileiro o cenário econômico é volátil o cenário jurídico é volátil então é fundamental que tenhamos essa outra porta para podermos entrar para que possamos entre as partes resolver a solução e não transferir a um árbitro ou a um juiz a definição da solução então isso é muito importante porque por mais que um árbitro tenha a formação técnica sobre aquele assunto é muito mais salutário diria de você conseguir com uma câmara de mediação específica conhecedora daquele assunto e com as partes mais atuantes ali ainda sobre o tema para que esse conflito potencial conflito seja renovido entre as partes mas sim no formato profissional e seguro então todas as ferramentas que eu tinha falado anteriormente sobre a negociação elas voltam à tona novamente ou seja a escuta ativa a busca das causas subjacentes que podem inclusive ter se alterado entre a data inicial do contrato e esse momento da mediação e sem dúvida nenhuma esse distanciamento emocional que deve haver do mediador em relação às partes são fatores realmente fundamentais para esse sucesso na mediação então assim eu gostaria muito de finalizar aqui e agradecer mais uma vez deixa eu só tirar aqui da tela agradecer mais uma vez aqui pelo convite da doutora Paula da Câmara ID da participação aqui nesse evento nesse workshop então muito obrigado Paula opa nossa que aula que apresentação gente hoje eu estou em estado de alegria de festa olha professor Gustavo Pop muito obrigada pela sua apresentação uma verdadeira aula como já era esperado e como é bom a gente poder entender que segurança jurídica ela é traduzida a nível contratual em como se constrói o acordo e o porquê que o empresariado a nível de investimento porquê que eu vou investir no Brasil que tem tantas normas que vão se alterando com o tempo e que isso não me traz em caso de controvérsia uma segurança para que eu vá ter aí a gente está falando de gerenciar expectativas a minha demanda solucionada de forma efetiva e aí quando a gente pensa em mediação ou negociação a gente está falando o seguinte na verdade a sua demanda ela terá a segurança jurídica que você deseja empresário se você souber escolher a forma de resolver e para isso você tem a legislação você tem as convenções a gente vai ter o Paul falando sobre a convenção de Singapura para poder trazer essa tal derradeira segurança que todo mundo está pedindo mas mais do que isso é a forma que o empresariado ele previne e com conflito instaurado ele vai escolher a sua forma e aí você traz uma questão para mim que é muito importante que é a visão de mundo como é que você olha o seu cenário em negociação a gente tem isso inclusive na academia nas competições a gente pede para a garotada olhar os cenários então o que é que você tem pela frente como é que o mercado está transacionando como é que estão os valores se sobe se desce é o que eu estou perdendo o que eu estou ganhando então assim essa visão de mundo ainda mais nos M&As é muito importante para os empresários então assim te agradeço muito obrigada uma super explanação e agora eu vou passar para o nosso próximo palestrante que é o nosso querido juiz de direito doutor André Goma de Azevedo para poder falar um pouquinho mais sobre o nosso poder judiciário e falar aí dos aspectos de segurança também nessa visão enquanto juiz né e que tem aí dado um um upgrade aí no judiciário para que o próprio judiciário faça a sociedade entender que olha aqui não é a nossa única solução vamos lá André com você obrigado muito obrigado doutora Paula queria agradecer também assim os outros membros mas antes disso fazer o registro da Câmara AIB assim que honra o convite para mim assim muito realizador poder receber esse não só esse convite mas as falas tão gentis dizer da honra que eu tenho também de poder compartilhar a tela ouvindo os pontos do Gustavo Gop assim tão ricos e também antes dele o queridíssimo amigo Humberto Dalla que assim já é uma pessoa com quem eu tenho contato há tantos anos e fico tão feliz de ver o quão produtiva é a carreira dele né e também muito ansioso para ouvir o Paul Eric Mason que é muito querido uma pessoa que a gente já acompanha também há muitos anos com imensa satisfação assim realmente no Brasil alguns nomes ficaram muito marcados como grandes contribuidores de mediação Paul é um que lá atrás junto com a Maria de Nazaré Serba assim fizeram um trabalho tão bonito de implantação o livro da Maria de Nazaré Serba assim muito rico também já talvez o primeiro livro grande sobre o tema ainda na década de 90 né dos milênios do passado vamos dizer assim né mas assim imensa satisfação e para falar sobre o tema se me permite acho que a gente precisa falar muito mais sobre o tema de construção de estruturas contratuais que naturalmente afetam substancialmente o valor né das transações principalmente como falamos de contratos internacionais e aí me permita não mais falar como juiz mas antes de entrar na magistratura eu advoguei na área empresarial de um escritório antes disso advogava na sede mundial da General Electric em Fairfield Connecticut e então assim assim quando pensamos em resolução de disputas o primeiro passo que vem à mente é um exercício de empatia né eu como exportador estou exportando para a Argentina o que eu quero e o que eu preciso do ponto de vista de conforto para exportar e para firmar contratos se eu não tenho esse conforto que custos que eu vou embutir custos operacionais na transação que é o clássico problema que os economistas gostam de chamar de assimetria de informações se eu não tenho certeza de que eu tenho uma forma simples de resolver eu tenho que embutir isso no custo então como embutir isso no custo que tipo de movimento eu preciso fazer e naturalmente a gente também tem quando a gente fala sobre essas multuras né o que fazer olha o mesmo trabalho que nós imaginamos quando estamos exportando para a Argentina Paraguai Venezuela europeus americanos canadenses tem quando estão trazendo para o Brasil existe uma série de desconfianças em relação às estruturas né existe não tem como negar o chamado custo Brasil que envolve para muitos operadores uma compreensão do que vem a ser essa dinâmica de transacionar no Brasil como é que se faz isso como é que se procede e aí eu me permito abrindo um parênteses trabalhar um caso recente que eu tive com o magistrado em que eu tinha de um lado é uma cidadã francesa que estava litigando um imóvel aqui na praia do forte que hoje vale seus oito milhões de reais e do outro lado nada mais nada menos que é então presidente do tribunal e aí a questão foi para uma conciliação e eu como magistrado estou de um lado como uma cidadã francesa e de outro lado como uma desembargadora presidente do tribunal então eu virei para os dois advogados e falei olha primeiramente queria agradecer os advogados os advogados são fundamentais aqui para pensarmos em soluções criativas para o caso mas antes de começarmos gostaria de pedir que os senhores anotassem num pedaço de papel a probabilidade de êxodo que os senhores imaginam para este caso não aqui no tribunal mas no STJ quando o transitar em julgado já depois de ter ido para o Superior Tribunal de Justiça os dois anotaram eu tinha separado um pedaço de papel na frente das partes os dois anotaram na folha e me mandaram e eu recebo os dois papéis e falo olha inicialmente eu agradeço a participação dos advogados eu agradeço acho que tem uma notícia muito boa que claramente os dois advogados estão fortemente engajados no processo estão realmente preocupados em defender da melhor forma possível os seus clientes e uma notícia talvez não tão boa é que a soma da percentagem de probabilidade de êxodo está dando 192% então provavelmente isso indica que um dos dois ou os dois estão tendo uma apreciação de probabilidade de êxodo no caso que está um pouco fora da realidade a minha impressão é de que normalmente isso ocorre pelos dois estarem fora dessa realidade e eu se fosse um cidadão sendo um cidadão brasileiro se estivesse litigando numa corte francesa tendo uma das partes como magistrado daquela corte quanto mais presidente eu nunca confiaria na atuação de um conciliador ou de um juiz na condução dessa autocomposição dessa conversa sobre como valorar o caso e por esse motivo eu não espero que a parte francesa olhe para uma apreciação minha com imparcialidade se eu não estou vendo essa provável efetividade de uma intervenção minha eu não vou cansá-los fazendo um esforço eu vou simplesmente pensar juntos com os doutores que tipo de mecanismos nós podemos pensar para trazer estabilidade trazer uma solução de curto prazo minha sugestão é que os senhores conversem com o professor da Universidade Federal tá e esse professor vai poder ajudá-los a valorar a probabilidade de êxito do caso tá e assim eu basicamente sugeri que eles procurassem em outro lugar o conforto em resolução de disputas que eles precisariam para poderem estar satisfeitos com o resultado final tá e não deu outra levaram para não um professor da Federal um civilista grande civilista renomado no Brasil que ouviu as duas partes e falou olha a probabilidade de êxito aqui é de x e a probabilidade é de que o STJ feche em tanto né três semanas depois veio a sentença para que eu homologasse tá então eu gosto de trazer esse exemplo para dizer o seguinte olha as pessoas se comportam de acordo com as estruturas que elas criam né só que naturalmente tem os chamados trilhos é padrão né eu estou litigando eu tenho que pensar em um contrato em imaginar uma forma é de que os conflitos decorrentes daquele contrato sejam bem resolvidos claro se estou tendo uma cidadã francesa que está exportando para o Brasil eu provavelmente quero ter um mediador que domine bem francês que entenda questões culturais tenha essa sensibilidade e que possa ter legitimidade percebida pelos dois lados se é um cidadão canadense ou americano eu provavelmente escolheria alguém com esse perfil aqui eu não tenho outra pessoa para sugerir que não o próprio queridíssimo Paul Eric Mason que fala muito bem português um cidadão domina inglês como ninguém domina questões culturais você é o tipo de pessoa que nós utilizaríamos para trazer não só uma questão de segurança jurídica mas também conforto em resolução de disputas então quando começamos a pensar sobre isso a ideia é exatamente fazermos um exercício de empatia se eu estivesse no outro lugar estivesse exportando para um país cujo IDH distoasse do meu da mesma forma que aquele país que está exportando para cá distoa do Brasil que tipo de mecanismo eu utilizaria então se eu estivesse exportando para o Paraguai estou exportando para Angola o que eu quero eu quero realmente deixar uma corte da Angola cuidar desse tema é exatamente nessa análise que a gente começa a pensar na importância não só de escolhas de câmaras que tenham essa sensibilidade mas mais do que isso de previsão contratual que alinhe-se com a visão de que todo contrato gera algum tipo de ruído e aí para encerrar eu gosto de falar na minha entrevista quando em 98 fui entrevistar para ser consultor jurídico da General Electric em Fairfield foram dez entrevistas diferentes mas uma das entrevistadoras veio conversar comigo e ela trabalhava em M&A e eu perguntei qual é o tamanho do contrato padrão de M&A que a GE firmava e na época ela falou algo em torno de 300 páginas e eu perguntei com 300 páginas você consegue prever qual o percentual dos conflitos dessas relações ela riu e falou talvez 40 eu falei uau então todo ano o contrato cresce ela falou sim todo ano o contrato cresce e ainda assim a sensação é que a gente está tendo incrementos muito pequenos e o curioso é que exatamente como um casamento como qualquer outra relação nós entramos nessas relações torcendo para que não tenhamos muitos conflitos mas é impossível imaginar que não tenhamos conflitos realmente a pessoa que estivesse entrando num casamento imaginando que não ia ter conflito com o cônjuge ou com a noiva ou o noivo estaria entrando levianamente num vínculo muito significativo a mesma coisa com contratos internacionais se deseja que seja uma relação duradoura proveitosa para as duas partes ou para as várias partes envolvidas mas tem que imaginar que sim surgiram conflitos e aí a questão é que trilhos serão adotados para que esses conflitos sejam não marcantes na relação eles sejam parte integrante do crescimento e da aproximação entre empresas mas nunca algo que vai trazer amargor e a pessoa com a sensação de que estão fazendo uso de regras locais para eventualmente me prejudicar e assim por diante então aí vem a ideia de realmente olha vamos pensar em mecanismos que aproximem as pessoas de uma permanência continuada no tema central do vínculo que é exportação que é livre comércio mas mais do que isso que é a continuação de vínculos comerciais produtivos e claro como o Humberto já comentou existem procedimentos que permitem esse conforto para que as empresas possam continuar com os vínculos de médio e longo prazo e com o conforto de que são parceiras não só em relação a questão de mérito mas também em relação a questão processual ou seja qual forma de resolução de disputas vão adotar para poder dirimir eventuais divergências com isso encerro minha participação doutora Paula agradeço imensamente o convite fico muito satisfeito de poder suceder nessa fala uma fala tão feliz como do Gustavo Pop e também do Humberto Dalla queridíssimo desembargador agora do Tribunal do Rio de Janeiro e que certamente vai não só continuar acrescentando muito para a doutrina brasileira em mediação realmente um professor brilhante magistrado então eu não espero nada distinto sensacional e ansioso para ouvir as falas do Paul Eric Mason sempre sempre brilhantes muitíssimo obrigado doutora Paula Marques Sadi uma honra esse convite obrigada doutor André Goma e assim é um privilégio gente hoje a gente está tendo aula mesmo e como é bom a gente ter essas percepções não só de personalidades que transitam no judiciário como no mercado privado e aí você trouxe uma fala tão importante o casamento empresarial o que é o casamento empresarial sim casamento da vida comum como a gente conhece o namoro ele tem sempre lá aquela sua rusguinha não é diferente realmente no empresarial então a gente costuma dizer assim naquele momento do namoro que tudo está indo bem do noivado que está uma cláusula compromissória no teu contrato porque como você falou vai conseguir prever tudo no contrato eu falo como advogada contratual de contratos originalmente eu sou uma advogada empresarial de contratos não não tem como prever então vai lá coloca aquela cláusula compromissória de mediação ela pode ser mediar medjute né escalonada pra que gente porque aí naquele momento que a coisa não estiver alinhada é que as partes não estiverem bem trazendo conforto como você bem trouxe você possa ter uma câmara da sua escolha pode ser a KEB pode ser a KEB pode ser outra câmara também e aí você traz uma questão cultural que é a marca registrada da KEB a KEB ela tem né um um viés segmentado em comércio exterior porque porque a gente entende que é um segmento que tem as suas peculiaridades como você trouxe né a gente até tem aqui alguns cases com né empresas com empresários de nacionalidades distintas e aí você tem que observar como é que vai ser você cuidar né de um empresário que está no Oriente Médio e o outro no Brasil ou então ele está na China e está no Brasil ele está na França são aspectos culturais que a gente tem que entender que não é só a língua tem o comportamento é um mediador mulher que vai atuar na mediação com a Arábia Saudita talvez não porque tem uma questão de costume na China como é que vai ser essa composição como é que vai se dar essa forma de falar a língua internacional é o inglês mas será que a gente vai usar o inglês como a tradução será que talvez o melhor é ter um tradutor como é o caso do nosso parceiro a UNO Traduções que faz a tradução nos nossos procedimentos ele coloca o tradutor da língua de origem para que possa sair exatamente aquilo que está sendo demandado porque às vezes você fala do português para o inglês e aquilo não é transpassado como deveria ser porque as línguas têm as propriedades da gramática que traduzem aquilo que a pessoa quer então assim esses aspectos eles influenciam e desfazem impactos impasses nas negociações e isso é estudado por todos nós e tem artigos falando sobre isso antropólogos inclusive nosso William Oury fala sobre essas questões então assim a gente tem que ter esse cuidado na mesa de negociação a gente tem que entender o quão confortável esses players têm que estar para ter essa segurança também a nível de business de negócio e a gente está falando de importação e exportação a gente está falando de cruzar mares pelo mundo então assim a sua fala é muito pertinente é muito convergente com o que a KEB vem trazendo para o mercado há tão pouco tempo são três anos de câmara mas a gente está aí tentando trazer esse conteúdo para que o mercado internacional entenda a importância de buscar câmaras que tenham esse diferencial obrigada André como sempre querido por trazer tantos aportes importantes para o Instituto da Mediação e o mercado nacional e internacional tá muito obrigada mesmo Paul Eric Manson você ficou com incumbência de fechar esse painel com toda a sua graçasidade né com essa sua vivência internacional e eu vou deixar então agora para você fechar e falar um pouquinho da convenção de Singapura tá bom obrigado tá bom Paula muito obrigado mesmo pelo cordial convite à câmara da AEB de mediação de conflitos agradecendo a Paula a doutora Flávia também especialmente meus colegas empresários nesse painel com o Dr. Humberto Dr. André e o Palpe para as ótimas observações sobre o processo de mediação no judiciário fora do judiciário observações culturais e de idioma muito pertinente da Paula agora bom resta a minha parte do tema de hoje que é segurança jurídica de mediação no comércio internacional que pode ser exportação pode ser compra e venda pode ser M&A pode ser infraestrutura perforação do petróleo quase qualquer coisa pode ser internacionalizada entre aspas bom eu quero aproveitar essa oportunidade de compartilhar com vocês uma interessante ferramenta um interessante desenvolvimento na verdade no futuro próximo que pode afetar positivamente o comércio internacional do Brasil facilitando a resolução de conflitos comerciais no estrangeiro se chama a convenção de Singapura eu vou falar mais sobre suas vantagens e como funciona eu quero os aspectos mais técnicos jurídicos dessa convenção eu integrei a delegação lá em Singapura em 2019 pela assinatura da convenção por 48 países na época e tinha muito bate-papo sobre vários aspectos da convenção não apenas as partes técnico-jurídicas bom primeiro o que é essa convenção de Singapura e o que que ela faz quais são as vantagens acho que foi se não me engano bom não foi o seu próprio foi André Humberto referiu ao problema de mudanças e fluxos da legislação até amendas constitucionais isso aqui no Brasil acho que foi uma observação muito pertinente por outro lado essa convenção é um tratado internacional tratado internacional normalmente não muda não pode um país dizer ah não eu não quero essa disposição só no início do tratado pode ser feito isso conforme as disposições para fazer exceções mas normalmente não tem essa possibilidade com uma convenção internacional bom essa convenção de Singapura foi assinada por até hoje 55 países inclusive Brasil e Arábia Saudita nosso querido nosso querido Catar da Copa do Mundo China Índia Israel Coreia do Sul e Estados Unidos quer dizer entre eles entre elas e são os principais parceiros comerciais do Brasil já assinados em junho de 2021 bom a convenção entrou em vigor em setembro de 2020 e o que que ela faz ela prevê a execução além fronteiras nacionais de termos de acordo mediados em disputas comerciais internacionais é dessa forma essa convenção é um tipo paralelo mais light da convenção de Nova Iorque de arbitragem a convenção de Nova Iorque para arbitragem originou em 1958 até hoje tem mais de 160 países que ratificaram e através dessa convenção uma um laudo sentença arbitral num país proferido num país pode ser executado em qualquer outro país que ratificou desses 160 esse tratado onde a parte inadimplente tem bens de qualquer forma que podem ser atingidos pelos tribunais daquele país que ratificou então o que isso quer dizer que essa convenção de arbitragem tem âmbito mundial e um o sucesso dessa convenção desde 58 foi um motivo principal pelo sucesso pelo sucesso de arbitragem internacional utilizando pelos projetos e contratos internacionais essa convenção de singapore agora traz as melhores vantagens melhores vantagens daquela convenção de nova iorque para sentenças arbitrárias essa convenção de singapore traz essas vantagens de internacionalização de execução de termos de acordos mediados em disputas comerciais internacionais sem essa convenção até hoje um termo de acordo mediado no comércio internacional não tem muita força para ser executado no outro país é caso que uma das partes decidir não cumprir é porque assim fica sendo um mero contrato a ser cumprido fica na parte de trás na longa fila nos tribunais em muitos países do mundo porém sendo uma disposição mandatória num tratado internacional ratificado por um país onde a execução desse termo de acordo é procurado pela outra parte move-se para a frente da fila dos tribunais nacionais por força como o italiano fala por força não podia evitar isso porque isso é uma disposição específica e concreta dessa convenção aí como dizem os norte-americanos no comércio time is money tempo é dinheiro com essa convenção pode economizar cinco anos dez anos até para executar o acordo mediado no estrangeiro basicamente o funcionamento é sim a convenção de singapura não fala do processo de mediação em si não é feita muda como mediação é feita no brasil na china na arábia saudita etc apenas a execução de qualquer acordo de resolução resultante dessa mediação no outro país bom eu falei que essa convenção de singapura é como convenção de nova york light essa grande vantagem porque é muito menos complicado invocar a convenção de singapura do que a convenção de nova york sobre arbitragem e por quê porque em primeiro lugar a convenção de singapura não exige nenhum reconhecimento judicial formal do instrumento que está executado como faz a convenção de nova york sobre sentenças arbitrárias que é em língua jurídica que chama executor executor é um processo complicado leva tempo normalmente tem que levar o supremo tribunal do país onde foi preferida a sentença arbitral para homologar primeiro ok mais um ano mais dois anos mais três anos a convenção de singapura tira essa necessidade ah também não exige reciprocidade como a convenção de nova york exige por exemplo uma parte pode só ir ao tribunal num país que que é parte da convenção se o laudo arbitral sentença arbitral for preferido num outro país que também ratificou a convenção de nova york tem que ser dois países ratificados singapura convenção de singapura não o acordo mediado pode ser assinado em qualquer país do mundo inclusive o polo do sul essa grande vantagem não 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 é que vocês vão querer o polo do sul mas você não precisa de executar assinar seu acordo mediado num país que já ratificou a convenção tem que levar um aquele país que onde a parte está procurando os bens estou anabilizando em e falando em ratificação como essa convenção é nova foi até hoje ratificado por dez países o Brasil está no processo de ratificação assinou a convenção em junho de 21 e está agora no congresso para ratificação e já passou duas comissões importantes na Câmara dos Deputados CCJ e Relações Exteriores uma vez ratificada os tribunais aqui no Brasil devem aderir às disposições dessa convenção e executar os termos de acordo internacionais que foram mediados devem fazer com prioridade frente da linha especificada no tratado bom tudo em nossa vida tem desafios tudo é sempre rosy como dizem os ingleses um desafio é tirar mais ratificações dessa convenção quando eu falo de ratificação assinatura é uma coisa e ratificação é outra assinatura por um país quer dizer que o país está interessado e normalmente é o presidente ou ministro de relações exteriores podem assinar a convenção mas para trazer em força em vigor naquele país para obrigar os tribunais da força tem que ser ratificado pelo congresso também isso é um pouco simplificado tem algumas outras maneiras de fazer isso além de ratificação mas a maioria são atores da ratificação bom eu vou fechar com isso os benefícios proativos da convenção claro que essa convenção tem benefício retroativo se uma página sua seu negócio decidir não cumprir um acordo mediado você pode correr atrás com sucesso para pegar os bens daquela parte em qualquer país que já ratificou a convenção mas até hoje só tem só tem 10 daqueles países e que está demorando um pouquinho um pouquinho são as coisas como lockdown covid guerra na ucrânia etc apesar de que a guerra na ucrânia também pode gerar mais mediações também fica possível com problemas de agronegócio lá energia e tal mas vamos esperar como os chineses dizem o tempo vai dizer quando pode recuperar para mais países ratificarem e assinarem a convenção bom mas voltando aos benefícios proativos da convenção com essas disposições realmente dá força aos acordos termos de acordos mediados em comércio internacional para executá-los eu acho que vai estimular mais empresas e mais advogados inserarem cláusulas de mediação nos contratos internacionais esse foi realmente foi confirmado por uma pesquisa realizada pelo International Mediation Institute é um instituto muito prestigioso de mediação internacional há alguns anos mostrando que 80% dos representantes das empresas que responderam a essa pesquisa pensam assim isso é exatamente o que aconteceu com a arbitragem internacional em 1958 levou muitos anos para muitos países assinarem e ratificarem mas depois decalou rápido a arbitragem internacional bom eu posso fechar com uma observação da minha experiência profissional como mediador teve uma disputa na CCI Paris na área de agronegócio entre uma transportadora marítima norte-americana e um transportador russo sobre a passagem marítima em trânsito pelo porto ucraniano milhões de toneladas de frango congelado isso foi antes bem antes daquela guerra atual entre russa e ucrânia mas como esse produto é muito perecível uma resolução rápida e confiável com segurança jurídica também foi imprescindível felizmente conseguimos resolver mas naquela época a existência da convenção de singapura ratificada por muitos países poderia ter facilitado bastante a utilização de mediação internacional para resolução de disputos como essa então mais uma vez agradeço todos vocês pela sua paciência muito obrigado maravilhosa sua explanação também agradeço muitíssimo estou aqui fazendo várias anotações porque quando a gente fala de convenção são sempre novidades que a gente tem e assim penso que para quem nos escutou no dia de hoje a gente fecha aqui com essa ferramenta como você bem trouxe da convenção de singapura que está desde 2020 sendo trabalhada foi aderida por nós no dia 4 de junho de 2021 se não me fale a memória a gente teve aí uma atuação importante do ministério da economia para que isso acontecesse eu tive também prazer de poder conversar até numa reunião do conselho da EB com o doutor Lucas Ferraz da Cissex sobre o assunto enfim mas a gente entende que se faz principalmente assim pro comércio internacional pro comércio exterior brasileiro essa ratificação como você colocou é pauta prioritária a gente tem que passar isso pra frente adiantar então fica aí um pedido ao nosso ministério tanto das relações internacionais quanto o ministério da economia que olhem pra nossa convenção de singapura pra que ratifiquem o mais rápido possível finalizem na verdade esse trâmite porque a gente já iniciou porque isso vai proporcionar ao mercado uma celeridade um conforto nas negociações e uma maior segurança jurídica para os investidores voltarem a olhar pro nosso país com melhores olhos né então penso que a sua fala no sentido de aspectos e benefícios é de que é sim um tratado que vai fazer a diferença já está fazendo a diferença no mercado né e que a gente precisa enquanto Brasil né enquanto política pública ter esse olhar então assim penso que nossa você trouxe aí muitas questões importantes é penso também que uma vez que a gente tenha esse cuidado e eu tenho um artigo pra quem quiser também é dar uma pesquisada olhar um pouquinho mais sobre o tema da do migalhas é da querida Mariana Freitas de Souza né também mediadora conhecida nossa querida Mari né Paul que fala junto com a Silvia Maria Costa sobre a convenção sobre essa nossa adesão é um artigo do dia 2 do 7 de 2021 né então explica mais sobre essas questões e aí na verdade uma parte brasileira até pode aproveitar a convenção agora antes da ratificação brasileira é adipulente é outra parte que está estrangeira que é inadipulente aí pode correr atrás para uma das 10 países que ratificou já a convenção para congelar os bens e pegar os bens exatamente então assim quanto mais países que a gente também está falando é quanto mais países também aderirem e ratificarem porque tem uma lista né grande de países que ainda estão para então assim é importante que todo mundo né faça sua adesão faça sua ratificação para que a gente tenha o maior pool de players aí né é cuidando aí né de transacional ou seja de negociar via convenção de Singapura essa é uma verdade né que vai aí futuramente se tornar uma grande realidade a nível mundial né dizem que somos muitas tribos conectadas hoje online estamos aqui nós em vários lugares você aí né na Serra do Rio nós aqui em cada um num lugar do Rio o André na Bahia conectados online e o mundo está assim então a gente precisa ter ferramentas que deem essa margem de segurança Pou te agradeço né porque que eu só tive hoje palestras brilhantes conteúdo né de grande importância para o Comex no Enaex 41ª edição gostaria de agradecer quem está aqui nos acompanhando no dia de hoje não tenho realmente como traduzir o sentimento K.E.B. em nome da Roberta da Flávia que já me mandaram aqui mensagens de agradecimento a todos vocês o Humberto já não está mais aqui com a gente porque ele tem compromissos mas ele deixou aqui um abraço para todos e dessa forma a gente vai encerrar o nosso painel lembrando que a gente tem um site www.keb.com inclusive lá tem o nosso modelo de cláusula compromissória é só copiar e colar né ela é uma cláusula cheia completa né foi bem delineada para que ninguém fique na mão como dizem por aí mas vamos lá ela é completa no sentido de que ela tem todos os requisitos jurídicos contratuais para quem quiser inserir ela no seu contrato preventivamente tá e ademais estamos abertos para perguntas os palestrantes é posso dizer isso que vocês aceitam perguntas e a gente envia então mande para o mediacal arroba aeb.org.br a gente vai reenviar para os nossos palestrantes e assim que possível eles vão responder continue nos acompanhando aqui no ENAX teremos o workshop e também mais um panel com o doutor João Fraga de Castro mediador internacional português que vai falar né sobre as questões mediação Brasil Portugal gente foi um prazer muito obrigado e até a próxima tchau